Catorze Não, 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 vai igual Tempo sim, já passa Brinca mesmo a outro lugar Usso, usso, sinal Oh, não é despedida Não, 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 vai igual Tempo sim, já passa Brinca mesmo a outro lugar Usso, usso, sinal Oh, despedida Tiro, toça e elva espaculada Traminha, cafazinada, assim Mancreva, daros e quem daros Simão, ouve, siman, flaro Tiro, toça e elva espaculada Tiro, toça e elva espaculada Traminha, cafazinada, assim mancreva Chico, tá da cima, flor de milho Cangarão Eeeh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL